Olá, boa noite! Tudo bem? Você tá bom? Você tá boa? Boa noite! Pra mim é uma honra estar aqui na sua igreja visitando, conhecendo essa igreja linda, de pessoas lindas, e não apenas por fora, mas eu recebi tantos sorrisos, tantos abraços gostosos, já tô assim mesmo sinceramente impactada com o amor que vocês conseguem transmitir. Parabéns! Também parabéns, viu? Porque eu sei que você passou por pelo menos alguns obstáculos pra chegar até aqui hoje. Eu sei que o inimigo ele trabalhou até na tua mente lá falando, ih, tá tudo bem se você não for hoje. Você nem sabe quem é essa Bianca aí. Ou, você nem sabe quem é que vai estar lá hoje ministrando. Tem gente que tá rindo, deve estar se identificando, né? Então, justamente por você, mesmo com todas essas até setas malignas, você se determinou, se empenhou. Você decidiu, mas você não ficou só na decisão, porque você podia ter decidido, mas na última hora? Larga a mão. Quantas pessoas fazem assim? Combinam uma coisa e, na última hora, você fala, ué, a pessoa não combinou que ia fazer tal coisa? Quantas vezes você, eu, não fomos essas pessoas que, na última hora, mudaram de ideia, mudaram de opinião ou não fizeram o que disseram que iam fazer? Então, parabéns. Eu sei que por você ter vindo, Deus já te honrou. Eu sei que só o louvor já também te confirmou uma série de coisas. Você já até sentiu a presença de Deus de uma maneira poderosa, a ponto de falar, puxa, obrigada, Deus. Valeu a pena. Já valeu a pena. Você pode dizer isso nessa noite? Diga, já valeu a pena. Já valeu. Você está aqui, você está com saúde, você está com a tua mente que consegue entender uma mensagem com clareza. Já valeu a pena. Eu sei que Deus já falou. E o que eu estava orando ali agora há pouco, eu falei, Deus, o Senhor tem toda a liberdade para me usar do jeito que o Senhor quiser. Eu estudei, eu me consagrei, eu orei, eu busquei, mas me usa da maneira que o Senhor quer, com cada vida aqui, que fale de uma maneira especial, específica e pessoal. E eu senti no meu coração uma forte, uma grande alegria nesse momento. Falando desse jeito com meu Deus, eu senti uma grande alegria. Então, eu creio que há algo especial de Deus para a sua vida nessa noite. Por favor, você que trouxe a Bíblia, você que trouxe a palavra de Deus, abra a palavra, por gentileza, abra em 2 Pedro, 2 Carta de Pedro, Carta Pedro, no capítulo 3. Por favor, leia comigo o versículo 18. Segundo a Pedro, 3, 18. E quem encontrou diz amém. Olha, se você não encontrou, não tem problema. O que eu te digo é, presta atenção nas palavras. Porque o mais difícil você já fez. O diabo tentou te roubar de vir aqui. E o mais difícil você já fez. Só que você sabe, você não vive com o seu corpo. O seu corpo você trouxe. Só que você vive com isso aqui, ó. Então, se a sua mente estiver lá fora, no problema, ou, sabe, nas atribuições e tribulações, no filho, ou, sabe, no marido que não veio, enfim, se a sua mente estiver lá fora, não adiantou vir com o corpo. Entendeu? Já valeu a pena? Sim, já valeu. O louvor falou? Falou. Só que, assim, Deus quer falar mais. E se você entende que você vive com a tua mente e não com o teu corpo, você vai entender o porquê que tantas vezes você perde uma resposta, já que hoje é oculto do quê? Você perde a resposta se a sua mente estiver em outro lugar. Então, presta atenção, não perca a resposta, porque é a sua resposta. Mas você sabe qual é a pergunta? Qual é a tua pergunta? Se a sua mente estiver longe, você não vai nem entender qual que é a tua pergunta. Então, presta atenção. Cresçam. A palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cresçam. 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 Você crê que essa é a palavra de Deus? Você crê que esse versículo tão singelo tem muito a te dizer? Tem muito a te dizer. Você crê? Então, se você crê, desocupa as tuas mãos e dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Dê a melhor salva de palmas e glorifica o Senhor. Agradeça por você estar aqui, por você estar recebendo essa palavra. Em nome de Jesus, Senhor, vem e toma a minha vida para a honra e glória do teu santo nome, Senhor. Senhor, usa os meus lábios para falar a cada um que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu tenho uma pergunta. Já que hoje o culto é da resposta, eu vou começar com uma pergunta. O que na tua vida precisava mudar para que todo o resto também mudasse? Você já parou para pensar sobre isso? Se existe algo que, mudando, aquele algo, aquele X, se mudasse, todo o resto mudava na tua vida? O que? É interno? É externo? Ou é alguém? É seu esposo? É sua esposa? Ai, se a minha esposa fosse menos reclamona? Tudo ela reclama. Talvez um possa dizer isso. Talvez uma entre nós também possa dizer. Ai, Bianca, olha, se meu esposo parasse de, sabe, beber. Eu estou aqui, mas eu tenho certeza que ele deve estar lá no bar hoje. Ou eu sei que ele está lá no bar hoje. Ele me mandou uma mensagem falando que ele ia para o bar com os amigos dele. Bi, se ele parasse de beber. E, nossa, caramba, como eu ia ficar feliz. Outro pode dizer assim, se o meu chefe mudasse, se o meu chefe mudasse, ah, minha vida ia ser muito legal. Porque pensa numa pessoa difícil. Cada um vai falar uma coisa. Então, qual é a tua mudança? Qual seria para você essa mudança que, essa coisa mudando, tudo mudaria também. Tudo ficaria, talvez, mais fácil. Talvez as coisas fluiriam melhor na sua vida. Você acordaria, talvez, com mais disposição. Com mais alegria. Com mais vontade de fazer suas coisas. Mas, enquanto essa pessoa for esse problema, ou enquanto isso for esse problema, as coisas não vão mudar. Eu quero te dizer uma coisa muito especial. Se você pensa, nesse caso, que o que precisa mudar é alguém externo, eu já quero até que você repense, reconfigure essa situação. Sabe por quê? Porque existe até uma expressão que é muito falada em alcoólicos anônimos, anônimos, narcóticos anônimos, grupos de autoajuda que ajudam pessoas a saírem dos vícios. Vícios de bebida, de drogas. E existe algo que eles dizem que a gente pode adaptar e trazer também para a igreja. Sabe por quê? Porque eles dizem assim, a oração da serenidade. Ajuda-me, Senhor, a aceitar aquilo que eu não posso mudar. Me dá serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Coragem para mudar aquelas que eu posso. E sabedoria para discernir a diferença. Você consegue discernir a diferença? Eu vou te falar de uma pessoa que culpava sempre os outros. Eu vou te falar desse homem que eu conheço, a história dele, que ele era uma pessoa extremamente... Até, deixa eu pensar em uma palavra, ele era muito raivoso. Ele era muito visceral, muito sanguíneo. E assim, tudo ele queria ir para cima, tudo ele queria confrontar, brigar, desafiar. Sempre desafiando o outro, não é? Querendo enfrentar o outro, o outro, o outro, o outro. Mas teve um momento na vida dele em que ele enxergou que, na verdade, tudo que ele tinha que mudar, a única coisa que ele tinha que mudar, era ele mesmo. Esse homem, essa história, você também conhece. Esse homem, ele era um homem repleto de medo, de impulsividade. Um ímpeto, assim, de violência, mas, ao mesmo tempo, de covardia. Esse homem é aquele que negou Jesus três vezes. Pedro. Pedro, ele era essa pessoa. Sempre brigando, energicamente confrontando, dizendo, não, senhor, se alguém vier para cima de você, eu vou lá e eu vou te defender. Só que, quando aconteceu de verdade, ele mostrou que, lá dentro, o que tinha era um homem que precisava ser transformado. E ele, que foi até vítima de suas emoções, porque aqui, a gente está falando de um lado emocional desequilibrado. É o desequilíbrio emocional de Pedro que o levou a ser aquela pessoa briguenta. O desequilíbrio emocional de Pedro foi o que levou a negar Jesus. e, justamente, pensando no desequilíbrio ou no equilíbrio emocional, há quantos anos o seu? Porque fica fácil até olhar sempre para o outro e não olhar para si mesmo. Não se confrontar. Então, eu confronto o outro, porque aí eu não preciso olhar para mim. Eu falo do outro, porque assim eu não preciso falar que eu também busquei aquilo. Então, eu falo que aquele outro me persegue, que aquele outro é injusto, e que aquele outro não me valoriza, mas eu não assumo a responsabilidade do que eu tenho também dado legalidade para aquilo acontecer. Porque, afinal de contas, até... Perdão se você talvez vá se sentir ofendida a você, cujo esposo, você falou, a culpa é dele. Queria que ele mudasse. Amém. E eu creio que ele pode mudar. Mas quem precisa mudar primeiro? Eu. Você quer mudar? Então, diga. Você quer que essa pessoa mude? Então, diga. Eu preciso mudar antes. Porque enquanto você culpar ou disser que... Ah, eu sou vítima desse homem. Mas, filha, você casou com ele. Desculpa falar, mas eu estou mentindo. Ou ele pôs uma arma na sua cabeça e te obrigou a casar. Você escolheu. Então, falar. Caramba, é verdade. Eu escolhi. E hoje está assim. Está tudo bagunçado. Mas o que eu posso fazer para mudar? Porque talvez você tenha profetizado também maldição na vida desse homem. Você sabia que as suas palavras têm poder? Você sabia que o que você fala, o que você verbaliza, tem poder de curar ou de trazer enfermidade, doença, não apenas para as pessoas, mas para você? Olha, existe inclusive pesquisas científicas que têm conduzido para a direção de que até mesmo nossa genética, ela é transformada pela maneira com a qual você age, pensa, comunica. É sério. Você pode estar trazendo uma enfermidade cada vez que você sente raiva, sente ódio, sente ressentimento e não perdoa. Você se intoxica com emoções que são negativas e que adoecem. Você sabia que mais de 80% das doenças, amados, das doenças, elas têm uma raiz emocional é forte. É forte. Hoje se fala muito de inteligência emocional. Em todos os aspectos a gente tem ouvido falar de inteligência emocional, mas o que a gente não entende muitas vezes é que isso tem tudo a ver com a palavra de Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, ele transformou Pedro e ele usou de uma inteligência emocional certeira. Nível rádio de Jesus, entende? O nível de inteligência de Jesus, não apenas no racional cognitivo, mas no emocional, é fora do comum. Porque a gente falou de Pedro que ele realmente negou Jesus três vezes. Você pode ler livros do Augusto Cury, psiquiatra, reconhecido internacionalmente, best-seller, e o Augusto Cury, ele fala da inteligência de Cristo. A inteligência emocional que, quando ele vira para Pedro e diz, Pedro, tu me amas? E ele pergunta três vezes. Ele vira a chave de Pedro. Ele vira a chave daquele homem que estava se sentindo um lixo. Desde que traiu Jesus, desde que ele negou Jesus, ele se sentiu um lixo. E quem já se sentiu assim? Eu já me senti. Eu já me senti um lixo. Eu já me senti inferior. ou, cara, eu pensei, não tem mais jeito. Eu só dou tristeza, eu só dou trabalho para as pessoas que me amam. Para que eu sirvo? Para que eu sirvo? Eu pensava. Então, eu sei que eu não posso até julgar como ele foi, não é? Pedro, traidor e tal. Cara, eu sou Pedro. Eu preciso ser ressignificada por Jesus. Eu preciso que Jesus me pergunte três vezes, Bianca, você me ama? Bianca, você me ama? Bianca, você me ama? Para que mude a minha mentalidade. Então, essa pergunta, ela faz a diferença. Porque quando você entende que você verdadeiramente ama Jesus, quando você entende o significado do amor, você também entende que todas aquelas emoções negativas, aquela raiva, aquele ódio, aquele rancor, aquele ressentimento, aquilo está te envenenando. E te limita. E eu vou te dizer, quem você pensa que quer que a gente pense, que a gente imagine que somos esse lixo? Porque se eu pensar que eu sou um lixo, eu não vou estar aqui falando isso. Se o pastor Felipe pensar que ele não tem um valor, ele também não vai ter até autoconfiança para ministrar na sua vida se você não entender o seu valor, amigo, o seu valor, mulher, se você não entender como você é valorosa, como você é especial, como você é um plano de Deus, se você não entender quem é você em Deus, você não vai ter a coragem e a ousadia que a palavra manda você ter. A intrepidez de chegar no lugar e profetizar que o teu esposo vai ser transformado. Senhor, obrigada por esse esposo porque eu já vejo. Não dá para ver aqui com esses olhos, mas eu já vejo a minha vitória. Eu já vejo esse homem indo para a igreja junto comigo. Eu já vejo esse homem de joelhos chorando e sentindo a presença do Senhor. Então você vai profetizar, você vai mudar a tua comunicação. Porque quando Jesus ressignifica Pedro, a comunicação de Pedro se transforma. A comunicação de Pedro se transforma. Ele fica corajoso. Ele vira outra pessoa. Eu quero que você veja ele virando outra pessoa. Eu quero que você entenda como é forte essa palavra porque ele realmente foi assim, lapidado pelo Senhor. Ele verdadeiramente encontrou um novo eu, uma nova forma de enxergar a si próprio e ele verdadeiramente em atos dos apóstolos até. Deixa eu ver se eu encontro aqui essa passagem. Atos capítulo 4. Amados, veja lá. Veja um Pedro transformado. Veja Pedro cheio de ousadia. Aquele Pedro, o mesmo Pedro, só que não. É quando as pessoas vão olhar para você e vão falar assim, caramba, é outra pessoa. esse era o seu esposo? Esse aqui é o mesmo ou você trocou de marido? Porque esse homem agora, esse homem, ele é um adorador, ele é um servo do Senhor. Não é esse aí que você falava que vivia no bar? Olha isso. atos atos dos apóstolos e a gente vai ler o capítulo 4 versículo 8. Olha lá. Olha isso. É tremendo. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, ele estava falando com gente poderosa. aquele mesmo que para pessoas simples e humildes ele não teve coragem de falar quem ele era. Agora, para poderosos da sociedade, ele vira e fala assim, autoridades e líderes do povo. Visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado. Saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Olha essa ousadia. É um homem transformado ou não é? Você consegue imaginar essa cena? O pessoal lá, os poderosos e aí levanta Pedro assim, ó. Eu vejo Pedro assim, ó. Porque aquele Pedro que negou Jesus, ele era assim, não, 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 não era? Ele olhava para baixo, ele se encolhia, não, 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 e ele se escondia. Agora ele está assim, ó. Ele está de peito aberto dizendo quem ele é em Deus. Ele sabe sua identidade. Então para de acreditar que a sua, meu amigo, minha amiga, a sua identidade é a de um fracassado ou a de que não tem jeito aquela pessoa, aquela determinada pessoa, aquela determinada situação, não vai ter jeito. Porque vai. Pedro, parecia um caso perdido. E quantos de nós não fomos esse caso perdido? Eu era um caso perdido. um dia eu vou compartilhar meu testemunho com você. Compartilhei um pouquinho lá na reunião no encontro das mulheres preciosas, um pouquinho. Mas o que eu quero dizer é que cada um de nós tem um testemunho. E se você viveu esse testemunho, o que te impede de acreditar que existe muito mais? a fonte não secou. Tem muito mais. Agora, o que eu quero que você entenda também é que tem que ter perdão. Tem que ter perdão. Talvez, talvez até aquele momento, o próprio Pedro, ele não tinha se perdoado. Talvez, ele precisou ressignificar dessa maneira para que o perdão fosse mesmo liberado. E foi liberado quando ele disse sim, eu amo. E eu quero que você entenda o porquê que essa passagem ela é tão forte. Porque ela mostra como você também perdoa. Me ensina a perdoar. Me ensina a perdoar. Te ensina a perdoar. É através do amor e é através da comunicação. Porque a gente sabe claro, todos sabemos somos cristãos. Se somos cristãos, sabemos, devemos perdoar. Devemos ter o perdão como prática primária, devemos perdoar quem nos fez mal, quem nos feriu. Beleza, mas como? Como é que eu perdoo além da teoria? Porque você pode ter a teoria muito clara na tua cabeça. A teoria massa, legal, jóia. E agora? De que forma você tem escolhido perdoar? Talvez você... Ah, eu li livros sobre o perdão, Bianca. Legal, muito bom. Muito bom. E, aliás, leitura é fundamental. É fundamental, porque é assim que a gente emerge num oceano mesmo de sabedoria, sabe? De transformação. Ler é importantíssimo. Mas você, depois da leitura, você efetivamente, sinceramente, fez o que aquela leitura estava te falando para fazer? Eu digo porque muitas vezes aconteceu comigo. Eu li, ali, ali. Nossa, que livro lindo. Chorei. Falou para eu fazer tal, tal, tal coisa. Nunca fiz. Hoje eu fiz, porque eu passei por processos e processos, até mesmo junto com pessoas, acompanhadas por treinadores, nesse entendimento mesmo de verbalizar, de comunicar. Eu precisei. Eu precisava disso. Mas eu vejo que muitos de nós na igreja precisamos. E quem é que te feriu? Que até hoje você não verbalizou. Não verbalizou, não comunicou. A comunicação tem que sair. Porque foi assim que Pedro comunicou. Ele comunicou o amor, ele comunicou o perdão. É teu pai? É tua mãe? Quem te feriu? Quem lançou maldição sobre você? Quem machucou os seus sentimentos? Foi um ex-relacionamento, um ex-esposo, uma ex-esposa atual, talvez? Presta atenção, porque hoje tem cura para você. Você vai verbalizar. A gente vai fazer agora um momento em que você vai poder fazer o que todos os livros talvez tenham te falado para você fazer e você nunca fez. verbalizar. Aquele livro que fala assim, agora você declara, você fala. Eu não estou te falando que você vai hoje, se você se sentir confiante para isso, amém, faça. Mas talvez quem você precisa perdoar nem viva ou não está mais. Existem pessoas aqui que o caso é tipo, Bianca, como é que eu vou falar para aquela pessoa que eu libero perdão? E como é que eu vou falar que eu libero perdão se aquela pessoa nem sabe que me machucou desse jeito? Então, não é por ela. Não é por ela. Sabe por que é? É por causa daquilo que a gente leu. Para que cresçam. Para que cresçam no conhecimento. Está na hora de amadurecer. Está na hora de crescer. Está na hora de tirar um peso das costas. Está na hora desse peso sair. E só compete a você. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho estudado, agora estou fazendo pós-graduação em neurociência e comportamento. E eu tenho aulas com o Daniel Goleman, que ele é o pai dessa terminologia da inteligência emocional. Ele que criou o termo inteligência emocional, embora, no meu ponto de vista, ela sempre existiu. E Jesus é a maior prova disso. Ele só entendeu o termo. e eu creio que Deus deu mesmo essa sabedoria para que ele levantasse esse tipo de inteligência. Porque existe o tipo de inteligência, até mesmo hoje, comprovadamente, o espiritual. É uma inteligência também. mas o que eu estou dizendo é, ele disse, ele pesquisou, ele fundamentou cientificamente estudos que mostram o quê? 2% das pessoas, quantos porcento? 2. 2% das pessoas são as que efetivamente mudam. 13% das pessoas é o número de pessoas que aplaude quem mudou e fala, parabéns por ter mudado, viu? Te admiro. Toca aqui. Yes. Parabéns por ter mudado. E 85% são aqueles que vão se intoxicando a vida inteira. vão deixando tudo entrar. E aí, lá para os 30, 40 anos, já está com um peso aqui. Já está levando um peso aqui. Sabe? Já está arrastando os grilhões. Já está arrastando, arrastando. Aí, esse cara pode até conhecer Jesus. Glória a Deus. Em nome de Jesus, uau, ele se libertou. O nome de Jesus veio e trouxe para ele libertação. Mas se ele não libera perdão sobre aquelas pessoas que o feriram verbalizando, comunicando perdão, aí as correntes, e são pesadas as correntes, elas continuam sendo arrastadas. E o cara continua levando aquele peso. E ele não entende por que a vida é tão pesada. Porque a vida não é mais leve. Ele já entregou a vida para Jesus e devia ser mais leve. E aquela coisa tóxica dos sentimentos malignos mesmo vão voltando. Porque ele não entende que tudo é verbalizar. Eu não estou dizendo que apenas verbalizar a partir de hoje com essa pessoa que foi talvez a que mais te feriu. Mas eu estou dizendo que a partir de hoje todo mundo que te ferir você tem que fazer isso. Todo mundo que acabar sendo usado pelo maligno mesmo para te ferir, te machucar, te trazer uma, sabe, uma mágoa, você pode mudar. Você pode mudar e você pode verbalizar, comunicar um perdão. Cabe a você porque crescer é importante. E quando você entende que passar por esse tipo de problema, de dificuldade, de tribulação te leva a esse crescimento, aí você entende o porquê que na palavra de Deus a gente lê ali em Tiago capítulo 1 versículo 2. Veja lá, se você puder, Tiago capítulo 1 versículo 2. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Você entendeu? Grande alegria passar por provações. Você está passando por tribulação, você está em grande alegria? Porque grande alegria, se você for parar para pensar, a grande alegria é tipo assim, é uma festa, não é? Então, a palavra está dizendo, ei, faça uma festa quando você passar por tribulação. Fique muito, 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 muito alegre. É mais do que muito porque é grande. Fique muito, 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 muito feliz quando você passar por tribulações, porque isso vai te fazer crescer. Então, se houve mágoas, ressentimentos, feridas, hoje é a sua oportunidade de sentir essa grande alegria, a alegria de entender o que é o perdão. Amém? diga amém. Amém. A palavra está dizendo, a ciência comprova que se você muda a tua comunicação, você pode mudar até teus genes. E vamos espiritualizar isso, você muda uma maldição hereditária. se não me engano, Eric Hickman, uma coisa, acho que é Eric Hickman, ele, em 2000 e pouco, 2006, se não me engano, também, ele ganhou o prêmio Nobel, Nobel, por ter feito experimentos onde as pessoas mudaram a comunicação e conseguiram mudar seus genes. Ou seja, aquela pessoa que tinha câncer, o filho tinha câncer, o outro filho tinha câncer, vinha de câncer em câncer, em câncer, em câncer, quando chegou uma pessoa ali e mudou, ele mudou, quem vinha embaixo. Então, está na hora de romper essa maldição. Tem que ser por você, porque é você que está aqui. Tem que ser por você mudar essa comunicação. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fica de pé no seu lugar e a gente vai agora fazer a comunicação ser transformada, mudada. Mas, para isso, eu quero que você abra seu coração. Eu disse, você não está vivendo com o seu corpo, você está vivendo com a sua mente, porque a tua mente pode estar lá longe, distante, e você não aproveitar até é a transformação que hoje poderia ser disponível para você. E que você, vivendo, você podia ensinar mais pessoas a mudar essa comunicação. Então, olha, eu te digo que você deixa mesmo assim o teu coração aberto, a mente aberta, porque, na verdade, quando você consegue entender o poder de uma decisão, o poder de você liberar, verbalizar um perdão que precisa ser dado, mas nunca foi antes, aí você se entrega. Quando você entende, você se entrega. O quanto, sinceramente, você quer parar de se sentir vítima disso. Porque fica até uma posição confortável, não é? Eu sou assim porque meu pai fez isso comigo, porque minha mãe me machucou nisso, 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 as palavras que eu ouvia quando era criança eram essas, 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 então por isso eu sou assim. Aí você justifica quem você é e o que você queria mudar, mas a culpa é do outro. Como é que você vai mudar se a culpa é do outro, não é? A responsabilidade é sua. Chama para você essa responsabilidade, não é do teu pai, ele não está aqui, não é da tua mãe, ela não está aqui. E o que você vai fazer é tão tremendo porque você pode mudar sua genética. Há casos de enfermidades que passam de pais para filhos, será que não é falta de perdão? Será que não é você hoje que vai romper essa maldição e parar de levar essa maldição para os teus filhos? Os teus filhos não merecem. Eles querem ser felizes assim como você. então se entrega, viva, viva esse perdão, viva de coração aberto, fecha os teus olhos por favor. Fecha os teus olhos e respira profundamente. Isso, solta o ar. Respira novamente. solta o ar. Acalma teus pensamentos e busca no teu interior. Busca a imagem, a foto, como se fosse assim, o rosto dessa pessoa. Essa pessoa que te feriu. essa pessoa que talvez de uma forma consciente, talvez de uma forma inconsciente, mas houve uma ruptura. Você sangrou, talvez não fisicamente, talvez fisicamente, mas você sangrou emocionalmente. busca na tua memória. Veja esse rosto. E considerando, considerando até mesmo o que você já viveu, o que você aprendeu, o que você entende como a importância do perdão. Olhando essa pessoa na sua frente, na sua mente, eu quero que você, mentalizando, e caso esteja um pouquinho difícil, pensa numa fotografia. Se tiver, se não tiver uma imagem que você consiga lembrar o rosto dessa pessoa, está tudo bem. Está tudo bem também. Não fica preocupado, preocupada. O importante é que você está de coração aberto. e se facilitar, pensa a roupa que essa pessoa costumava usar nessa época. Especialmente se é o pai ou a mãe. Especialmente se é um dos teus pais. Pense em como ele era naquela época. E nem pensa no pai de hoje, a mãe de hoje, a fisionomia de hoje. Pensa na fisionomia da tua infância. Isso. Pensa nessa pessoa naquele momento em que te machucou, te feriu, ou aquela fase da vida. E agora, eu quero que você se encha de ousadia. Enche o teu coração de ousadia, porque é como se você num nível espiritual, num nível cognitivo emocional, você estivesse sim usando o poder que a tua palavra tem pra transformar também a vida dele, a vida dela. Encha teu pulmão de ar agora, respira fundo, levanta a cabeça, inclina um pouquinho a cabeça como quem, sabe, acredita em si mesmo, e com ousadia diga o nome dessa pessoa e diga, eu perdoo você. Diga, pai, eu perdoo você. Pai, eu te perdoo por você ter feito isso, isso, isso. eu entendo que talvez você fez o melhor que podia, não sabia lidar, conversa, põe pra fora, aproveita, põe pra fora, deixa, deixa sair, fala, olha, eu entendo, mas eu preciso, eu preciso perdoar, ou eu não entendo, eu não vou, eu não vou esquecer, mas eu escolho perdoar, isso vai fazer parte de quem eu sou, mas eu quero ressignificar essa verdade, eu quero mudar o que eu lembro disso, porque eu sei que isso pode trazer cura pra quem eu conheço, ou pra quem talvez eu nem conheço, mas, hoje, essa é a minha decisão, pai, eu te perdoo, eu te perdoo, eu perdoo você, eu entendo, hoje, que você foi vítima de outras vítimas, se você me feriu, é porque você estava ferido, você não conseguia me entregar nada diferente, porque era o que você tinha dentro de você, doeu muito, mas eu quero deixar isso pra trás, eu quero largar isso, acabou, acabou, e se é sua mãe, aproveita e fale, mãe, 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 eu te perdoo, mãe, pensa na mãe da tua infância, não há como você a conhece hoje, mas aquela mãe na tua infância que tem aquelas lembranças que alguns momentos machucaram, ou talvez você se sentia muito sozinha, muito sozinho, então fala, mãe, eu te perdoo por ter me deixado tanto tempo sozinho na casa dos outros, por não brincar comigo, não estar junto comigo, mãe, eu te perdoo por você não ter me defendido, eu te perdoo por você não ter me elogiado quando eu mostrava as coisas pra você, mãe, mãe, eu te perdoo, porque eu entendo que você entregou o que você tinha, se você não me entregou mais, é porque você não tinha mais pra me entregar, então mãe, eu te perdoo, mãe, eu te perdoo, e você foi vítima de outras vítimas, talvez você não me entregou porque você não recebeu e eu quero acabar com isso na minha geração, então mãe, eu quero acabar com isso, eu te perdoo, e eu te amo, eu te amo, mesmo, mesmo com tudo, o amor é muito mais forte, você que perdoou o seu pai, diga também pro seu pai, pai, eu te amo, pai da minha infância, pai da minha memória, o pai que eu tenho na minha memória, pai, pai que tá aqui na minha cabeça, que eu ainda lembro dele, pai, eu te perdoo, e eu te amo muito, eu te amo muito, 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 mãe, eu te perdoo, e eu te amo muito, 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 libera amor, libera perdão, e sinta que num nível espiritual, essa emoção, ela é liberada, e cura, e traz cura pra você, pro teu sentimento, isso, respira fundo, solta o ar, isso, e agora eu quero que você continue assim na tua emoção, ou mesmo nesse momento, eu quero que você se lembre daquele que, ele traz um novo significado em tudo, aquele que te resgatou e que te trouxe até aqui, lembra, pense em Jesus, e assim como você na sua mente lembrou daquela, como é que era a fisionomia dessa pessoa que feriu, eu quero que você imagine a fisionomia de Jesus, imagina essa fisionomia tão linda e maravilhosa, tão sobrenatural, tão imponente, tão forte, tão forte, tão forte, imagina, pensa nele, pensa em Jesus, porque é muito clara a presença dele aqui, ele escolheu o perdão, ele podia ter jogado na cara de Pedro e falado você não serve para mim, ele podia ter olhado para mim e jogado na minha cara e falado você não serve para mim, na sua, ele podia ter olhado para você e falar você não serve para mim, mas ele nos escolheu e o que a gente faz com esse amor? Ele te pergunta, ele te pergunta, filha, filho, tu me amas? e eu respondo, eu te amo muito, Jesus, eu te amo muito, Jesus, muito, 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 eu não sei nem explicar o que eu sinto, Jesus, eu te amo muito, ele te pergunta também, você me ama, filho, você me ama, filha, responde, 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 com a tua resposta, isso, Jesus, ama ouvir a tua resposta, ele sabe, mas mesmo assim, ele pergunta, porque ele quer ressignificar tudo que você viveu de dor, e quer te mostrar que você pode mudar a vida de tanta gente, mas você tem que acreditar em você, você tem que largar os grilhões que te prendiam, então com a tua mente, agora com o teu espírito, a tua alma, com a tua alma, a tua alma que agora declara o amor a Jesus Cristo, eu quero que você perceba que ele está dentro de você, e é através de você que ele vai alcançar a vida das pessoas, é através de você que ele vai mudar seu esposo, é através de você que ele vai mudar e ressignificar a história de tanta gente, quando você abrir a boca, vai ser o Senhor Jesus abrindo a boca, quando você profetizar a vitória, vai ser o próprio Senhor te dando a vitória, e te dando essa profecia, essa palavra, então ele está dentro aqui do teu coração, abraça Jesus, e abrace a si mesmo, abraça a si mesmo agora, isso, se abrace, se abrace, entenda, é você, você precisa escolher, mudar a percepção sobre si mesmo, sobre si mesma, enxergar todas as coisas que você já viveu, que te fortalecem essa ideia de que o milagre vai acontecer, já aconteceu, hoje aconteceu um milagre, isso, e toda vez, que o inimigo tentar, te destruir, te derrubar, te machucar, te ferir, toda vez, que o diabo vier falar pra você das mágoas do passado, do quanto você foi uma pessoa sofrida, ferida, o quanto você foi agredido, machucado, abusado, abusada, você vai dizer, isso passou, sai de perto de mim, diabo, porque eu tô aqui com Jesus, eu declarei o meu amor a Jesus, eu mudei, aquilo ficou pra trás, os grilhões que me prendiam, não me prendem mais, não prendem mais, acabou, diga, acabou, 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 isso, isso, solta os teus braços e que você possa se lembrar disso, vai abrindo os teus olhos e que você possa entender e se lembrar disso, se lembrar que o perdão, ele tem que ser comunicado, comunicado e você fez isso hoje e pra finalizar, pra encerrar, eu gostaria que você fizesse uma oração também, coloca a mão assim no seu coração, por favor, por gentileza, coloca a mão no coração e repita, por favor, se você concordar, se você não concordasse, não é pra repetir, você não é papagaia, você é um ser humano, provido de raciocínio, você pode discordar e tá tudo certo, mas se você concorda, se você quer tomar posse dessas palavras pra sua vida também, então você repete assim comigo, Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu agradeço pela oportunidade de assim como Pedro foi transformado pelo perdão e pelo amor, eu também conseguir hoje transformar os meus sentimentos que eram negativos, que eram de ressentimentos, transformar em amor, em paz, em perdão, em leveza, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de viver e verbalizar esse perdão, eu te agradeço pela transformação que o Senhor realizou na minha vida e que o Teu Espírito que Ele me lembre a cada novo amanhecer o que eu vivi, o perdão que eu liberei, porque essa é a minha decisão, a minha decisão, eu tenho o livre arbítrio que o Senhor me deu e eu decido hoje perdoar e amar para que eu possa ser sal e luz no Teu nome. Assim seja. Amém. Música 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 Legenda Adriana Zanotto